Agora olha a segunda parte do versículo 22. E eis que uma mulher cananéia que saíra daquela cercania exclamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim que minha filha está miseravelmente endemoniada. Essa mulher possuía foco. Essa mulher era uma mulher centrada. Ela possuía foco. Se você entender que a área que ela está é uma área de muita gente pobre, de muita gente com necessidade, essa mulher tinha muitas necessidades. Mas o que era a sua prioridade? A sua prioridade é a sua filha miseravelmente endemoniada. Você tem que aprender a ter uma escala de valor na sua vida. O que tem mais importância ou menos importância. Se você não aprender a fazer uma escala de prioridade na sua vida, você vai desperdiçar tempo e energia. Você vai jogar tempo e energia em coisas que não são prioritárias. no mesmo nível de alguma coisa prioritária. Essa mulher estava jogando tempo e energia na sua prioridade. Ela era centrada. Eu tenho necessidade. Tudo indica que era uma mulher pobre. Numa área de gente incrédula. Mas a minha necessidade é a minha filha. Essa é a minha prioridade. Faça uma escala de valor, meu irmão. O que é mais importante e menos importante. Para você não jogar energia fora nem tempo fora. Essa mulher sabia disso.